A CIDADE NO BRASIL Às vezes a guarda... Sei disso tudo e vou para o contrabando, mira. Sempre ganho o meu palo de sol, cabeça erguida. Ela vai à vila ter com os homens. Andam para aí a fazer reuniões. Eu vou pelo pai e pelos outros. Também não sabes que os camponeses vão tomar alguma coisa. Guardem segredo sobre isto. Não falas demais, Palma. A única coisa que tu tens a fazer é engolir e calar. Mas afinal, o que é que vocês querem? Olha a sua volta à vó. Será que precisa explicar? Nas terras mortas não há pão. Os pobres nascem pobres. Os ricos nascem ricos. Os pobres morrem pobres. Os ricos morrem ricos. Morrerão muitos... Mineros vela... Vela, companheiros vela... Vela como venho eu. Vela, companheiros vela. Á... Vela, companheiros vel��... Obrigado.